Oi gente, como é que vocês estão? É o seguinte, quem me acompanha sabe a saga que eu passo com o meu carro. Todo mundo fica falando, Lari, troca esse carro, troca esse carro. Mas eu não troco porque é uma coisa assim, é afetiva, né? Então se Deus me abençoar, um dia eu vou trocar de carro, vou comprar um carro novo, mas eu vou continuar com o meu carro. Só que, pra vocês pararem de ficar me enchendo o saco falando pra eu trocar meu carro, que ele só dá trabalho, eu vou começar a reformar ele, vou tentar mudar. E hoje eu vim aqui, ó, cadê meu amigo? Que é o carro dele aqui, ó, quem não... É, vou mostrar meu, vem aqui. Esse aqui é o carro dele, é igual o meu, gente, ó. Quem não sabe qual que é o meu carro, o seu, a pinturinha dele tá mais bonitinha que o meu, né? Tá. Olha lá, ó, o meu aqui, ó, já tá assim por quê? Tá sem um negócio aqui, ó, que ele já vai me ajudar. Você acha que dá pra deixar filé o carro? Claro que dá, o carro é bom. Não, que o carro é bom, é o melhor do mundo, gente, quem não concorda com o que esse carro... Dá a ficha técnica dele, você que entende. Bom, aqui é um ômega, esse aqui é o 2.0, a álcool original. Original. É o verdadeiro mosca branca dos olhos azuis. 93. É. Chops. E daí, gente, troquei a bateria esse dia, porque, ó, eu não aguentava mais. Ali, ó, ele... Você tem essa peça aqui, né? Tem, isso aqui é um bom novo e você. Vamos pegar ali, é. Vou pegar ali, depois eu vou mostrar aqui o que tá faltando mais, ó. A gente tá aqui. Eu fiz cena... Alex, vou com o Pajê. Aí. Aí, ó, a minha tá quebrada lá no porta-malas. Aí, eu tenho que levar lá, é só colocar as garrinhas? Vou colocar as garrinhas, já fica com o guarda-póu original. Ó. Então, uma peça a gente já conseguiu. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que o Jota fez no meu carro essa semana, ó. Vixe. Isso aqui nós vai guardar. Ó. Vou mostrar pra vocês o que tá faltando fazer, gente. Olha esse porta-malas aqui, como tá. Ih! Um monte de galão. Um monte de galão. Dá trabalho. Essa peça aqui é a mesma, ó. Só que a minha tá quebrada. E ali na porta... Ai, minha cabeça. Esse aqui foi o Jota. Jota. É só você que estraga meu carro, Jota. Você viu o dia que ele quebrou essa peça? Nossa Senhora. Ele arrancou como se nada tivesse acontecido. E aqui, ó. Essa peça ali é da porta, que a gente vai ter que trocar também. Será que é onde a gente arruma? Tem um amigo meu que tem só peça de homem ali. A gente vai lá. Fazer uma busca. Vê aquele freio de mão ali? Tá sem freio de mão. Isso daí é uma farsa. Rela nele. Ih! Trocar a alavanca. Vai ter que trocar a alavanca. Mas eu pedi a alavanca pela internet e veio errada. Não veio a alavanca certa. Então vou ter que trocar a alavanca. Vou ter que... Ó o forro. Vou ter que trocar o forro. Arrumar o ar dele. E depois fazer umas... Uns detalhezinhos da... Da pintura. Não precisa falar daí não que eu que fiz não, essa gente. É um povo que passa em mim, ó. Você acha? Isso daqui é gente maldosa que fez. Eu falo que tem que colocar as rodas da Powertec 18 e rebaixar ele. Rebaixar. Vocês acham, gente? Deixe aqui nos comentários se vocês acham que eu tenho que rebaixar ele um pouquinho. Ele falou que eu tenho que deixar daquele jeito ali, ó. Do dele, ó. E colocar essas rodas da Powertec 18. O que vocês acham? Vocês acham? Ó. Assim... Só que o meu tá mais bravo que o meu tá sufilmado, né? É, já é carro de tchuzinho, né? O meu tá sufilmado. Vamos ver o dele aqui, como que tá. Abre aí pra nós. Ó, tem que ser... Ó, o dele não tem inquérito solar. O meu tem inquérito solar. O meu tá com som. O seu tá com som, né? Tá com som. Olha lá, mas eu tô sem também, cara. Vamos ver. Vamos ver. Ó, o seu é de malandro mesmo, gente. Olha aqui no... Bancão deitado pra trás, gente do céu. Se eu vejo um andando com um carro desse aqui, eu abordo, sabia? É abordado na hora. Ó, seu volante tá mais bonitinho. Deixa eu ver. O seu tá certo? Esse aqui deixou assim mesmo. Ah, não. Ó, o forro dele tá... O forro dele tá top, não tá igual o meu. É a mesma coisinha, gente, ó. O dele não tá ressecado os negocinhos aqui, ó. Os meus negocinhos do ar ali, tá tudo caindo. O volante tá... Eu pedi na internet também. Esse daqui... Qual? O seu tá sem também, ó. O dele tá sem também. Ah, e sabe o meu? O... O vidro. O vidro... O vidro da frente aqui. Esse vidro. Eu tenho... Quer ver? Vou mostrar aqui pra você. Vou mostrar aqui pra você. Ó, o meu é mais bravo, ó. Filmadão. Aqui, ó. Aqui tá faltando igual. Ó, seguinte. Esse coisinha aqui... Esse negócio de desodorante aqui. O que é isso, gente? Esse coisinha aqui, que é pra abrir o vidro da frente, estragou, entendeu? Então, a gente abre o vidro da frente com o de trás. E o de trás tem que abrir só ali. Entendeu? Ó. Ó, cabelo aqui. Ah, não. Carro de mulher. Ó, isso. Ó, pelo amor de Deus. Ó, não funciona. Daí já fui lá no Eric, no João Karate, pra trocar isso aqui, ó. Ele que conseguiu fazer isso pra mim. Tenho que trocar aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Mas acha também lá no... Acho. No negócio. Aqui tem que trocar que quebrou o pedacinho do negócio aqui, ó. Quebrou. Tá quebrando tudo também, hein, Larissa? Quebrou tudo. Ó. Não, não foi o Jato, não. Tá sem freio de mão aqui. Dá uma acelerada aqui pro povo ver. Vê se a chave tá ali. Dá uma acelerada aí pro povo ver como que é bravo o negócio. Tá sem chave. Tá sem chave. Cadê minha chave? Ai, vento. Pera aí. Vai. Lança a braba aí. Ó lá, ó. Iu. E daí, gente? Tá faltando aquela peça. A gente vai colocar aquela peça aqui. Ó. Acelera aí pra você ver. Acelera aí. Ó. Quando tá acelerando, meu carro tá indo lá no C3, ó. Só que isso daí é... Será que é porque tá sem aquela peça ali? Não, né? Diz que é a cebolinha, o sensor, sei lá o que é que é. Então eu vou colocar essa peça aqui que tá faltando. Aí depois eu vou atrás daquela peça ali da porta e as coisinhas que tem que fazer ali dentro. Depois eu vou fazer o forro, não. O forro, mexer no ar e daí eu tenho que fazer os detalhezinhos de fora e ele acha que eu tenho que rebaixar meu carro e trocar a roda. Você trocaria seu carro? Ou você compraria um carro novo também e ficaria com ele? Eu ficaria com ele. Ficaria também? Não, não. Não sei você, mas eu quando eu vou no posto, paro no semáforo, levo no lava-rápido, o povo sempre dá uma proposta e quer comprar o carro. Aquele um ali também eu tô montando aquele meu carro. Sério? O povo fala, você não quer vender? Eu falo, não quero vender. Não quero vender. Mesmo dando trabalho. Ali, gente, os carros. Olha lá. A roda é mais caro que o carro. No? Vou querer. Mas você vai andar com ele? Você tá montando ele pra você? Vou montar um pra mim, esse aqui. Ó, as rodas. Quanto custa essas rodas? Falei seis mil com pneu e tudo. Ó, seis mil com pneu e tudo, as rodas. Aí, você tudo? Tudo as rodas ou cada roda? As quatro rodas. As quatro rodas. Vale mais que o carro? Agora, né? Mas depois que você monta ele... Quanto tempo que você vai montar isso? Ah, isso aqui vai mais um ano, né? Que ainda vai agora pra parte de funlaria e pintura, né? Mano. É. Daí você leva eu pra dar uma volta. Eu vou. Você faz uns drifts com o teu amigão? Ah, aqueles aqui eu não faço. A gente tinha um chevette, né? Tinha um chevette? Tinha. Eu não sei fazer drift, gente. Eu só sei, tipo, correr atrás de vagabundo que dá pinote, mas... Fazer drift, eu não sei. Você tem que se dar pra fazer drift, eu não sei só drift. Nós estamos fazendo lá naquele barracão lá. Não faz ilegal não, né? Não, lá no lugar reservado. O que vocês acham, gente? Qual que tá mais top? Esse ou aquele ali? Tá uma briga boa, né? O que você acha da gente fazer um rachinha? Um anotório? Um anotório. Vamos fazer um rachinha de ômega. Dá igualzinho, né? O mesmo motor. Qual ano que é o teu? 94. Dei 94. O meu é 93. Ele é um pouquinho mais novo. Mas é isso aí, gente, ó. Vou levar pra colocar essa peça aqui. E ora... Você vai lá comigo o dia que dá lá na... Não, só as peças que a gente propõe? É no... Numa peça lá no Ferro Velho do Ômega? É, só é coisa de ômega, né? É só homem. Como você entende, né? Você tem um também. Daí você me ajuda. Daí vai ficar top. Daí quero ver se vocês vão ficar falando pra mim, gente. Vocês vão ficar falando pra eu... Aqui, ó. Minha tia deu uma amassada aqui, ó. Cada um faz uma coisa e a culpa só é só pra mim. Mas é isso aí, gente. Eu vou levar lá aquela peça. Vou colocar ali. E vou pegar as outras peças. Vocês vão acompanhando que conforme eu for arrumando, eu venho aqui e mostro pra vocês. Belezinha? Gente, então como vocês viram, peguei a peça ali que meu amigo tinha a peça. Já passei ali na oficina. Conversei ali. Eu vou levar semana que vem o carro. Vou deixar o carro ali. Eles já vão colocar a peça, arrumar ali. E... A hora que eu passei ali na oficina, eu já mostro pra vocês aqui, ó. Vou até descer aqui do carro pra vocês verem. A hora que eu desci, que eu fui ali na oficina, eles já colocaram... Arrumaram aqui pra mim, ó. Aqui onde tá. Aqui o Jota estragou. Já colocaram um parafusinho aqui pra dar uma segurada. Mas é isso aí. Eu vou... Mostrando pra vocês conforme eu for arrumando aqui o carro. É... Pra vocês pararem de ficar falando pra eu trocar de carro, né, gente? Eu vou trocar o forro, vou trocar tudo. Ele vai ficar a coisa mais linda. Se Deus me abençoar, eu vou comprar outro carro. Vou ficar com um carro novo, mas não vou trocar esse. A hora que ele ficar 100%, eu vou vir aqui. Vou aprender a fazer drift. Vou fazer uns drift com esse carro. Meu Deus do céu. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Espero que vocês gostem. Acompanhem. Se inscrevam no meu canal. Deixa o like. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. E é isso, galera. Tamo junto e fui!